Parabéns, ingressantes Unesp 2023! Vocês fazem parte do grupo de 7.945 novos estudantes da Universidade Pública de todo o Estado de São Paulo. Juntem-se aos 40 mil universitários dos 136 cursos de graduação da Unesp. Estudantes da Unesp, que nos honram com a sua presença, bem-vindos a essa universidade, que é uma universidade ímpar, uma universidade de pesquisa, onde vocês poderão viver os melhores anos da sua vida, além de um ambiente de solidariedade, de companheirismo com seus colegas, com seus professores, um ambiente de muito aprendizado, onde vocês viverão o ensino, viverão a pesquisa e agora, mais do que nunca, com a curricularização da extensão, a extensão universitária, que é o braço da universidade com a nossa sociedade. Agradeço aos seus pais pela confiança desses mais de 7 mil estudantes que adentram a Unesp hoje. Viveremos um momento novo com a participação dos estudantes nas decisões da nossa universidade, nos colegiados centrais. Um momento de muita construção da nossa universidade, de muito diálogo, para a qual vocês também estão convidados. Bem-vindos, sejam felizes. Eu gostaria de parabenizar e dar as boas-vindas aos nossos ingressantes. Eu tenho certeza que eles vão estar em uma universidade altamente qualificada, no seu ensino de graduação, pós-graduação, nas suas atividades de extensão e tenho certeza que ela vai ter um papel transformador nessa nova etapa de todos. Vocês estão ingressando em uma universidade que preza pela diversidade, pela equidade, pela acessibilidade e pela inclusão. Sejam muito bem-vindos. Parabéns, ingressantes 2023, da Unesp. É com grande alegria que digo a vocês que vocês estão entrando numa universidade de excelência e que prima pela boa formação dos alunos de graduação. Sintam-se não só cumprimentados por nós, mas acolhidos por toda a universidade. Eu quero dar boas-vindas a todos os estudantes ingressantes da nossa querida Unesp. Para acolher muito bem todos os estudantes, nós criamos, desde 2014, a Coordenadoria de Permanência Estudantil. Ao estudante que atende aos critérios definidos pela Unesp, nós oferecemos várias modalidades de auxílio. Gostaria de destacar dois que são importantes. Acho que é o auxílio socioeconômico, que na sua totalidade tem o valor de R$ 800,00 e o auxílio aluguel, que na sua totalidade tem o valor de R$ 650,00. Além desses auxílios, eu acho que tem outras modalidades muito importantes. Nós temos a moradia estudantil em 14 cidades da Unesp. Nós temos restaurante universitário em 10 cidades da Unesp. Nós temos vários programas direcionados especificamente para os alunos da Permanência Estudantil. Por exemplo, um programa de aprendizagem de línguas estrangeiras. Temos também programas de intercâmbio internacional. Todas essas atividades têm um único objetivo, é evitar que o aluno se evada na universidade, que o aluno fique na universidade com tranquilidade, que ele se sinta bem dentro da universidade. Enfim, nós gostaríamos muito que todos os estudantes da Unesp fossem muito felizes aqui conosco. Em nome da rede de bibliotecas da Unesp, eu gostaria de convidá-los a conhecer os espaços, os conteúdos informacionais que estarão disponíveis a todos vocês a partir de agora. Ao visitarem as bibliotecas, vocês irão coletar a biometria digital para que possam fazer os empréstimos e devoluções dos materiais, além de terem acesso a todos os outros recursos disponíveis. Consultem também a página da Coordenadoria Geral de Bibliotecas e as redes sociais de todas as bibliotecas da Unesp. Sejam bem-vindos e eu espero que a vida de vocês sejam transformada a partir de agora. Sejam a transformação, a educação transforma vidas. A Unesp tem orgulho de estar na vida de vocês. Somos todos Unesp, hoje e sempre.